Mora a infecção respiratória a Asliu e o Hospital Referral Autônomo Ecusi Ambeno. Diretor do Hospital Referral Autônomo Ecusi Ambeno Batista Bunev, informação toda na televisão Educação Timor e a Santa Rosa Ecusi. Diretor do Hospital Referral Autônomo Ecusi Ambeno Batista Bunev, Mora a infecção respiratória, em relação a uma nova vida, também tratamento tarde. Mora a infecção respiratória, A infecção respiratória, vem da mentalidade, ou êmro, ou é Vanessa, o que vai terá a filença, que não é menor um salveira. Ainda um salveira depenas vezes a gente vem, a gente vai intervir o total de visitação. A gente vai intervir o comércio, tem um salveira de vidas. A gente vai intervir o hospital natal, A primeira, a classificação é a infecção respiratória, e a saúde. Então, hipertensão, gastritis, moras culitária, matem, tuberculose. Então, a categoria número de saúde, a reunião no hospital. A saúde é uma variância. A saúde é uma variância toda. Estamos sentindo a informação que o número de novembro, nós estamos aqui durante um ano. Ia ter mais de momento em que a covid-19, nós estamos conseguindo agir. A saúde é uma boa informação. A saúde é uma boa informação. E a saúde é uma boa informação. A saúde é uma boa informação. Legenda Adriana Zanotto